Criado na campanha Lembra meu passado Eu me criei arrebentado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Nosso cabelo enfumaçado Quando ropa a estela dava Aquenta a chaleira e a quase do clareaudito Meu pingo de arreio relixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o grito do soro E lá no piquete relixa o ponto do ordilho Na boca da noite me aparece o zurrinho Vem pijar perto de cada Vem ticar com a cachorrada Numa cama de pelego Me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Apando no banhado